Muito boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que venha. Hoje a gente está começando de uma maneira diferenciada. Percebam que eu não estou aqui na janelinha à esquerda, como de costume, mas a minha voz permanece. Estou aqui de corpo presente também no chat. Eu estou organizando o plantão e aí eu estou pensando como fazer com que ele fique mais eficiente. Hoje a questão da falta de janelinha é por um mero detalhe, mas o que importa mesmo é a estrutura que eu vou colocar desse tempo de plantão aqui. Para quem não se lembra, meu nome é Jordana e eu tenho trabalhado com vocês história e geografia. Sim, humanidades. Esse é o nosso sexto plantão de geografia. E a ideia hoje é tratar a matéria de uma maneira diferente. Habitualmente, eu vinha fazendo um apanhado da aula que o professor Bruno desenvolveu anteriormente lá nas aulas presenciais, antes da quarentena. E agora, esse é o primeiro plantão a partir da aula virtual que ele deu, numa sexta e depois continuou num sábado. E aí eu fazia essa recapitulação e depois vinha com a execução de exercícios com vocês. Só que hoje eu vou fazer um teste diferente. Ao invés de eu fazer a recapitulação da matéria, eu já vou começar com os exercícios. E aí a ideia é, à medida que eu dou o tempo para vocês pensarem a resposta, me responderem, eu apresento a resposta certa. E depois de apresentar a resposta certa, eu faço uma breve recapitulação da matéria a partir da questão. Tá certo? Então, acho que talvez essa forma funcione bem. Então, eu espero que vocês me retornem, seja aí no chat ou da maneira que vocês acharem mais pertinente, vocês me comuniquem sobre a eficiência desse método. Porque agora a gente está numa fase de tentativa e erro, né? Porque é o que temos, esse é o meio virtual, o plantão sempre foi virtual, mas tem aí agora as aulas EAD e tal. E na real é que a gente está querendo manter o projeto em atividade, mesmo na quarentena. Então, vocês precisam nos dar esse retorno sobre como que isso está funcionando para vocês, tá? E aí, como de praxe, eu peço para que vocês deixem o nome e a turma a qual vocês pertencem aí. Mas entendam que isso não é uma formalidade, ai, vou bater cartão, vou registrar presença e sair. Porque isso daí seria até estupidez, tá? Se alguém faz isso aqui, eu só comunico que você sai perdendo. Porque a ideia da gente fazer esse registro é para a gente conseguir ter uma estatística que nos balize, nos dê direções, assim, a respeito do desempenho de vocês nos simulados, que a gente acredita que ainda conseguiremos fazer simulados presenciais, porque o isolamento social vai ser afrouxado em Jesus Name. E aí a gente espera que as aulas presenciais possam voltar à ativa. Só que, enquanto isso não é possível, a gente vai tratando aqui virtualmente. E também porque a gente apoia o isolamento, porque é a forma de preservar o máximo de vidas possível. Por mais que existam pessoas que não acreditem nisso, tá? Mas esse é o método mais eficaz segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, seguindo aqui com a aula. Então, hoje, plantão de geografia. Esse é o nosso sexto plantão. E o conteúdo desse plantão é tratar sobre os seis biomas brasileiros. O Bruno trabalhou com vocês, dividindo a aula em duas partes. Ele se valeu de uma sexta-feira para isso, apresentou três. E no sábado seguinte, pela manhã, ele falou os três sinais. E aqui nós vamos começar já com os exercícios. Sem perda de tempo. Então, é o seguinte, eu vou ler os exercícios, vou ler o exercício, dar um tempo para vocês responderem. E aí, depois, eu trago a resposta correta e justifico apresentando a partir dessa questão ou fazendo um apanhado geral sobre o bioma em questão, tá? Vamos lá. Unesp 2008. É questão de vestibular, tá? Constitui um bioma brasileiro que se estendia originalmente por uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Hoje, restam apenas 20 desse total. Este bioma apresenta solo deficiente em nutrientes e rico em ferro e alumínio. Abriga plantas de aparência seca entre arbustos esparsos, ou seja, distanciados, e gramíneas, em um tipo mais denso de vegetação, de formação florestal. Então, aqui ele está revelando, primeiro, essa diminuição da cobertura vegetal original, falando que o solo tem deficiências nutricionais, apresenta minérios ferrosos ali e fala sobre a aparência das plantas, certo? Continuando. Estima-se que 10 mil espécies de vegetais, 837 de aves e 161 de mamíferos vivam ali, neste bioma que a gente está falando. Essa riqueza biológica, porém, é seriamente afetada pela caça e pelo comércio ilegal. Este bioma é o sistema ambiental brasileiro que mais sofreu alteração com a ocupação humana. Haja vista que você tinha uma cobertura de 2 milhões de quilômetros quadrados e agora só restam 20% dessa cobertura vegetal, ok? Beleza. Aí, esse é um texto que está disponível no portalbrasil.net, texto adaptado. Aí, a questão pergunta. O bioma brasileiro a que o texto faz referência é... Qual dessas é a resposta correta? Gente, a alternativa correta aqui é a D, cerrado. Então, essas características do texto dizem respeito ao cerrado. E vamos ver aqui quem é o cerrado, né? O cerrado, ele é uma área que originalmente compreendia toda essa mancha marrom aqui, ó. Área original, eu fiz pra vocês. E ele ocupa áreas dos seguintes estados, né? Tocantins. Cadê o mousezinho aqui? Tocantins. Um pedacinho da Bahia. Cadê, gente? Bahia. Um pedaço de Minas. Goiás. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. São Paulo. São Paulo. Mato Grosso do Sul. E um pedacinho aqui. Rondônia. Enfim, basicamente, esse daqui era... Aqui também a gente tem Maranhão. Pedacinho do Piauí. Tá vendo? Esse daqui era a área original. E aí, por conta de uma série de fatores, como a ação humana, por exemplo, você tem aqui ao lado, ó, em 2008, e a gente tá em 2020. Então, deve ser bem mais degradada essa área. Em amarelo, você tem a área degradada. Em verde, aqui é preservada. Entendeu? Olha só quanto que já se perdeu. Por isso que lá no texto da questão fala que... É... Que... Tá restrita a 20%. E essa área total aqui, ó, representava entre 23 e 25 da área do Brasil. Então, é um... Esse é o segundo maior bioma em extensão do Brasil. Ele só perde pro bioma da... Bioma... Amazônico, tá? E qual que é a característica lá que a questão coloca? Ele tem um solo pobre, em certos minerais, né? E tem excesso de alumínio. Então, o que que acontece? Nesse solo existe uma correção feita, né? Pra corrigir essa acidez. E aí, da metade do século 20 pra cá, a gente viu que essa área aqui, 60% dela foi destinada a pastagens. Outros 6% ficaram pra... Pra o cultivo de monoculturas como... De grãos, como por exemplo a soja, né? Só 19% dessa área aqui tá preservada. 19% só. Tá preservada. 14% tá... É... Com ocupação de cidades e estradas. E... Um percentual menor... Já falei dos grãos, né? É. Então, era isso. Então, é isso, gente. Aí, a característica dela é de você ter essas árvores de troncos retorcidos, gramíneas, arbustos, raízes profundas que conseguem pegar água lá no subsolo. E aí, aqui eu coloquei pra vocês, ó. Um perfil da vegetação. Então, o cerrado, ele apresenta todas essas características, assim, ó. Então, é bem, ó. A mata ciliar, que geralmente tá às margens dos rios, a mata de galeria, que tem essa capacidade de formar a lameda, assim. Mata seca, aí o cerradão, aí depois você tem o cerrado denso. Perceba que, conforme varia a camada do solo, você também varia a distribuição das vegetações, né? Cerrado rupestre, vereda. Então, esse aqui é o perfil vegetal do cerrado. Beleza? Então, a alternativa correta era a alternativa D, cerrado. Muito bem. Exercício 2. A mata atlântica é um importante bioma brasileiro que, em virtude da intensa exploração, praticamente não existe mais. Esse bioma enquadra-se em que tipo de bioma mundial? A, savanas. B, floresta equatorial. C, campos. D, deserto. Letra E, floresta tropical. C, campos. E, aí? Vamos lá. E, aí? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Essa é bem simples, gente. A Mata Atlântica é um bioma que tem a semelhança com letra E, floresta tropical. Se vocês forem pensar, a Mata Atlântica, ela ocupa, assim, basicamente toda a costa litorânea do Brasil. Então, se vocês lembarem lá, tanto da aula quanto do plantão de climas, a característica dessa região costeira é o clima tropical. Aí vai variar, tropical de altitude, em São Paulo, tropical litorâneo, tal, da tal, tal. Então, floresta tropical, certo? E aí, aqui a gente vê, Mata Atlântica. Aqui, em 1500, lá na época do descobrimento do Brasil. Olha a ocupação que a gente tinha do território brasileiro com essa mata. Olha o tanto, olha o quanto ela era expressiva, o quanto ela penetrava também, se interiorizava. E abrangia o território na porção leste do Brasil. E olha hoje, 2014, seis anos atrás. Olha quanto 12,5%. Gente, por quê? Porque é da natureza também, assim, como a gente foi colonizado, As ocupações se distribuíram, primeiramente, mais a leste, mais as margens da costa brasileira, né? Por uma questão de facilidade até. E aí, à medida que você vai ocupando esses territórios, as formações dos grupos populacionais se concentraram nessa faixa. E aí você começa a se valer dessas estruturas, corte de madeira, extrativismo vegetal e tudo mais. E aí você começa a degradar essa paisagem. E aí, por isso, a necessidade de conservação, né? Então, existem várias unidades de conservação no litoral de São Paulo também. Você tem, além dessa preservação institucionalizada, você tem aldeias indígenas no litoral, no sul do litoral sul de São Paulo, que povoamentos que conservam isso daí, essa paisagem. E aqui eu coloquei uma fotinho de como é a característica, tá vendo? A floresta, a mata atlântica é uma floresta tropical, é uma floresta densa. Densa é quando você tem essa quantidade grande, próxima de árvores. E as árvores de pequeno, médio e grande porte, com folhas largas e grandes, e que não caem no outono. Então, ela é uma floresta que se mantém, que se conserva, tá? Não tem a perda de folhas, não. Então, é isso. Floresta tropical, mata atlântica aqui. Atlântica porque tá margeada pelo oceano Atlântico, certo? Seguindo, aqui eu coloquei um gradiente pra representar esse perfil fitofisiológico aí do... Em relação ao litoral paulista, né? Aí você tem aqui, ó, nível do mar. E aí você vê, ó, em um, vegetação das praias, tal. Dois, vegetação de dunas. Três, scrub. Escrub, esses detalhes, assim, esses nomes mais técnicos não são pedidos a nível de vestibulinho e nem vestibular, tá? Escrub, por exemplo, não vai, não vai ter. Mas eu quis colocar aqui pra vocês verem que existe uma, uma... Aqui, ó, na Cananeia, que eu tinha falado sobre a área de conservação. Que... Existe uma variação de nomes, tá? Pra essas regiões. Quatro, vegetação entre cordões. Tá vendo o cordão e tal? Cinco, floresta de baixa de restinga. Que é essa daqui que eu... Que mais você observa nas praias, assim. Naquela faixa. Depois que você desceu da serra, aí você tá, sei lá, uns... Dez quarteirões pra chegar na... Na faixa de areia, você percebe essa daqui de restinga, tá? É... E aí, você tem floresta paludosa em... No oito aqui. A nove, floresta de transição, restinga e costa, porque a costa sempre vai ser mais densa, né? Se não tiver ocupação humana, não vai gerar... Essa... A manutenção dessa daqui é o principal fator pra se minimizar deslizamento de terra, tá? E é isso. Aí eu coloquei aqui pra vocês terem isso em vista e terem acesso, ok? Beleza. E aí, questão 3. Unesp de 2014. Outra questão de vestibular. Aí ela começa assim. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas deste bioma. Então, o bioma que ele vai tratar nessa questão tem essas... Essas três... Essas três formações vegetais intrínsecas a ele, dentro dele, tá? Aí é o seguinte. A, B, C, D ou E responde essa questão. Qual é, gente? Qual é, qual é, qual é? Alternativa... E. Alternativa E. Sim, o texto refere-se ao bioma amazônico. Vamos ver. Porquá? Por quê? Por quê? Vamos lá, na questão. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas desse bioma. Ou seja, dentro do bioma da floresta amazônica, a gente tem esses três tipos de matas, tá? E essa... Em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro, das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de floresta nativa no Brasil. Você tem que pensar que o bioma amazônico é o maior do território. Então, se ele ainda tem as maiores extensões, é proporcional ao tamanho dele. Quanto maior a área que você tem, maior as áreas que vão ser preservadas. Não porque, tipo, você tem mais áreas disponíveis do que um território menor. É isso que eu quero dizer. Ainda que se o desmatamento não tenha cessado completamente. Claro que não. Ano passado, se vocês se lembram, estava queimada a dar com pau na Amazônia, tá? Então, assim, teve aquele evento da fumaça que chegou até São Paulo por conta de queimada na Amazônia, tá? E não era fake news, era fato. Por conta da circulação atmosférica, que as coisas estão todas correlacionadas, como a gente sempre trabalha aqui. Então, sim, a Amazônia, ela é enorme, mas atualmente ela é muito inferior ao tamanho que ela tinha anteriormente. Então, aí, aqui eu coloquei pra vocês, ó, à direita. Primeiro que, assim, a Amazônia, ela abrange o Acre, o estado do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia e é isso. Aí, e ela tem uns pedacinhos, assim, que vai pegar o Mato Grosso, um golinho aqui, o Tocantins e tal. E aqui você tem a área verde, nesse mapinha aqui, ó, topo, canto superior direito, de como você teria a... como era a Amazônia preservada, full preservada, totalmente preservada. E aqui, as questões, ó, em vermelho, você tem as áreas que foram degradadas. E aí, depois, em preto, você tem as que foram degradadas em 2016. Então, assim, é uma constante, né, essa questão da degradação da Amazônia. Por quê? O pessoal quer fazer pastagem, agronegócio, agrotec, agroetudo? Será? Não sei. Então, esse é um aspecto. Esse daqui eu coloquei, ó, pra vocês verem o porte das árvores, mas a questão não fala sobre degradação apenas, ela menciona, mas ela tá fazendo a distinção lá das três florestas. E aí, eu coloquei aqui pra vocês, ó, que esse é o perfil da floresta Amazônica, porque ela tem níveis, né? Então, coloca lá, ele menciona, mata de igapó... Vamos começar de dentro pra fora, tá? Mata de igapó. A mata de igapó é a mata que sempre vai estar alagada, o ano inteiro, ó, tá vendo? O nível da água é esse azul mais escuro, que é constante nesse nível. E depois aqui você tem o azul mais claro, que é quando tem a cheia. Quando você tem a cheia, a água, chega até a região que a gente conhece como mata de várzea, que é essa aqui, ó, que começa nessa faixa amarela aqui. Tá vendo? Mata de várzea. Essa aqui, essa daqui. Quando você tem a cheia do rio, ele transborda, aí ele atinge essa mata de várzea. E essa mata de várzea, ela tem o porte das árvores, né? O tamanho das árvores são árvores menores que 20 metros, tá? E aí você tem depois a mata de terra firme, que ele menciona, que é a mata que nunca vai ser alagada. E são as árvores de médio e grande porte. Então, o porte, quanto mais afastado do rio, maior é o porte das árvores. Então, aqui vai ser médio e grande, você tem árvores de 100 metros, sei lá. E aí depois você tem a mata de várzea, que tem, no máximo, estourando ali 20 metros. E depois o igapó, que são árvores adaptadas, que elas são, que estão, são, elas são higrófilas. Então, elas têm pequeno, são pequenos arbustos, árvores de pequeno porte, essas do igapó, essas do igapó são de pequenos arbustos e elas estão adaptadas a ficar constantemente na presença de água. Então, quando você vê lá, essas matas aqui, que se fosse na floresta tropical seria a mata ciliar, né? Aqui também serve, né? Porque está perto do rio. Elas vão ter aquelas raízes que são mais evidentes, conforme você vê os programas de televisão falando sobre a Amazônia. E passa os barquinhos, e às vezes está numa região meio fechada assim, ó. É igapó que ela está passando. O barquinho passa aqui. Bom, e esse corte aqui é um corte oeste-leste. Então, é... Oeste-este? É isso? Não, é corte norte-sul, na verdade. Porque aqui, se a gente for olhar no mapa, esse corte está fazendo assim, ó. De norte para sul. Porque aqui nessa região aqui, você vai ter, aqui do Brasil, assim, né? Você vai ter a... Cadê esse daqui? É do Brasil? É do... Aqui. Vai ter a região das... Guianas, né? E tal. Então, o corte está passando assim, ó. Corte longitudinal. Essa foto aqui. Que eu pus para você, ó. Está vendo? Norte e sul. Então, nesse sentido. Então, aqui você, ó. Planalto das Guianas. Planalto norte-amazônico. Mata de terra firme, que é onde tem as árvores que nunca são alagadas, de maior porte. Mata de várzea, que ela fica alagada parcialmente quando você tem as cheias nos rios. E mata de igapó, que são as matas que estão constantemente submersas, tá? Ao longo do ano todo. Muito bem. Esta é a nossa Amazônia. Amazônia para os brasileiros. Exercício 4. Instituto Federal Fluminense, eu acho. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2018, a questão. Segundo o IBGE, o Brasil possui seis grandes biomas. Nós também sabemos, porque o professor Bruno já nos contou isso. Que abrigam uma das maiores biodiversidades do planeta. Entre esses biomas, inclui-se o bioma influenciado pelo clima subtropical. Subtropical, ou seja, abaixo do trópico. E pela formação do relevo. De climas frio e seco. Cuja vegetação é constituída principalmente por gramíneas. Tal bioma denomina-se alternativa A, Mata Atlântica, alternativa B, Pampas, alternativa C, Amazônia, alternativa D, Caatinga, alternativa E, Floresta de Cocás. Gente, essa questão está muito, muito bem apontando a resposta. Presta atenção. Fala que é influenciado pelo clima subtropical. Na aula de clima eu falei para vocês que a maior parte do nosso território brasileiro está entre os trópicos. A parte subtropical é só um pedacinho. Olha a dica. E pela formação do relevo de clima frio e seco. Aí você lembra assim, clima frio. Que massa polar. Ai gente, desculpa. Que massa de ar. Influencilia para você ter um clima frio. Cuja vegetação é constituída principalmente por gramíneas. Então, vamos lá. A, B, C, D ou E. Essa está muito easy. Está muito fácil. Gente, alternativa B, Pampas. Por que Pampas? Vamos lá. Olha que fotinhos do Pampa. Olha que... Parece aquele negócio... É... Ai, não sei se vocês pegaram isso. Mas no Windows, às vezes aparecia uma imagem assim quando abria. Tipo isso. Não, óbvio, essa imagem fotográfica. Mas era uma alusão a Pampas, na minha opinião. E aí, aqui você tem as pastagens e tal. Gado extensivo, né? E aí, ó. Subtropical. Por quê? Lembra que a linha do trópico de Capricórnio? Ela vai passar aqui assim por São Paulo. Pegar um pedacinho do Mato Grosso do Sul. Está aqui a linha, né? Aquela linha imaginária. Então, subtropical. Abaixo do trópico. Né? E aí, ele fala que era um lugar frio. Por quê? Porque quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais longe do Equador que está passando... A linha do Equador está passando aqui assim, mais ou menos. Quanto maior... Mais para baixo ou mais para cima, menor é a temperatura. Então, aqui está bem mais distante do que aqui, por exemplo. Então, a temperatura vai ser menor. Certo? E aí, ó. Os pampas no Brasil, ele só ocupa... Só tem presença no Rio Grande do Sul. Mas ele também abraça a parte do Uruguai e da Argentina. Aí, ó. O Uruguai aqui todão é pampa. E aí, você tem essa parte, zona aqui, ó. Da Argentina. Que também tem a presença desse bioma. E ele é um bioma que se caracteriza por gramíneas, basicamente. E a cultura extensiva da pecuária, né? Porque é a área de pastagem, basicamente. Certo? É a pastagem mais... É o bioma com o menor registro de temperaturas do Brasil. Quinta questão. Federal da Bahia, 2018 também. Vamos lá. É uma mata seca que perde suas... Perde suas folhas durante a estação seca. Então, é uma árvore que fica sem folhas. Beleza. Apenas o juazeiro, que possui raízes muito profundas para capturar água no subsolo, e algumas palmeiras não perdem as folhas. As plantas estão adaptadas às condições climáticas e possuem várias adaptações fisiológicas... Adaptações fisiológicas, faltou um C ali... Para sobreviver à seca. Daí, é certo um texto tirado, Geografia do Brasil, do Jurandir Ross, que é um geógrafo super bem conceituado, tá? Brasileiro. O texto acima descreve as características da vegetação D. Alternativa A. Mata Atlântica. Alternativa B. Araucária. Alternativa C. Coxilhas. Alternativa D. Esteps. Alternativa E. Caatinga. A, B, C, D ou E. A resposta correta é a alternativa. E, sim, Caatinga, minha gente. Por quê? Por quê? Por quê? Bom, primeiro a gente tem que começar que a Caatinga é uma exclusividade do Brasil. Nesse formatinho, é um bioma que tem o clima semiárido ali, mas as propriedades de vegetação e tudo mais é exclusividade do Brasil, tá? E ela ocupa 70% da área da nossa região Nordeste. Aqui no mapinha que eu pus, ó, em amarelo, você tem a região que tem a Caatinga. E aqui, você, nesse daqui, eu quis colocar porque ele apresenta. Aqui em verde, tá vendo? Todos daqui é a área original. Em amarelo, você mostra, ó, desmatamentos ocorridos antes de 2002. E uns pontinhos bem pequenininhos, em vermelho, são os desmatamentos de 2002 e 2008. E, assim, a gente sabe que isso daqui continua sendo degradado, né? E aí, em azul, corpos d'água, ou seja, rios, né? Rio São Francisco tá aqui. Então, o que que acontece nessa área? Você tem a... A Caatinga, ela tem a propriedade de ter um solo raso e pedregoso. Aqui eu coloquei pra vocês, ó, cabras que são... É uma das coisas... Um dos animais que são... Não é cultivados, né? É domesticados, criados. Criados no contexto de Caatinga, né? E o que que caracteriza a vegetação da Caatinga, né? As árvores têm caules suculentos e folhas que possuem uma adaptação. Por quê? Porque você tem a... Se o clima é semiárido, você sabe que ele vai ter pouca água, pouca chuva, né? Então, você... A estrutura das plantas não pode perder água do interior dela por evapotranspiração. Porque ela não tem da onde tirar tanta água, assim. Então, ela tem que... Elas se adaptaram e aí teve essa mudança, assim, de... A cutícula das árvores, ela é mais espessa e menos... E é impermeável, né? E aí, as folhas caem no inverno, porque quando você perde a folha, você não tem que... É como se tivesse, assim, um canal interno de... Não é como se, né? Dentro das plantas, você tem um sistema de transporte de nutrientes e de água, de... De água e tal. E aí, se você tem que irrigar a folha, você está deslocando esse fluxo hídrico dentro da folha. Se você perde a folha, você não tem que gastar energia e nem água para levar para a folha, entendeu? Então, se você perde, é uma forma de você se manter vivo com menos gasto energético possível. Então, as folhas caem na seca. Lá tem um solo pedregoso, então ele é um solo ralo, a camada de substrato é pequena, porque tem muita rocha. E aí, aqui eu coloquei para vocês, olha isso, ó. Bem seco. E a caatinga tem esse nome porque é mata branca, né? Então, você olhando nessa imagem aqui, principalmente, mais do que na outra, essa daqui tem ainda umas partes verdes. Então, aqui não está na seca. Você já sabe que não está na seca aqui. Mas aqui você tem essa... Está vendo? Perdeu as folhas. E aí, as árvores têm os troncos mais espessos para manter internamente a água. E fazer com que ela possa se conservar viva. E aí, você tem a modificação das folhas em espinhos, né? E também é uma... Você diminui a superfície, então você diminui a transpiração. Porque se você tem uma folha aberta, ela tem mais ares, então ela vai fazer mais respiração celular e tudo mais. Mais fotossíntese, aliás. Mas aí, você vai ter uma perda de água maior. E aqui, ela tem que sobreviver à seca, então ela acaba tendo essa adaptação das folhas em espinhos. Certo? Muito que bem. E para encerrar, sim, é triste a hora da partida. Estamos sinalizando o nosso plantão de hoje, e essa é a última questão. CESP 2017, tá? Assinale a opção que indica o bioma de menor, menor extensão territorial do Brasil. Cerca de 1,76% da área total do território brasileiro é ocupada por este bioma. Considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta e cujo espaço territorial é uma planície aluvial influenciada por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. Gente, ele já está entregando a resposta. A alternativa que responde a essa questão é A. Manguesal B. Mata de Várzia C. Pantanal D. Pradaria E. Campo Veredas A, B, C, D ou E? Conte-me, conte-me. Gente, a alternativa que responde a essa questão é C. Pantanal. Por quê? Considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta, cujo espaço territorial é uma planície. Se a planície está na parte de baixo, né? Supondo, acompanhe o mouse. Planície está aqui, aí você tem uma encosta e tem planalto. Então, se você tem um rio no planalto, o rio, os rios geralmente correm de cima para baixo. Então, ele vem, ele nasce num planalto e desce numa planície. Então, ó, cujo espaço territorial é uma planície aluvial, ou seja, aluvial, ela é uma planície que é fruto ali de cascalho, argila, areia e etc. Transportados e depositados por correntes de água que podem conter minerais valiosos. A aluvial diz respeito a isso. Influenciada por rios que drenam, ou seja, que lavam ali, a bacia do Alto Paraguai. Ou seja, a bacia do Paraguai que também tem a sua nascente ali num planalto. Então, a resposta é C. E aí, aqui eu coloquei para vocês, Pantanal é conhecido por essas águas, essas áreas alagadiças, assim, ó. E é na terra do Pantanal também que a gente verifica uma grande biodiversidade. E também essas campanhas de gado também. Aqui, ó, em Achurado, você tem o Complexo do Pantanal que se restringe às áreas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? E ela tem essa propriedade de ser uma área que tem o aquífero Guarani ali, parte dele. Tem a Barsia do Prata para cá e tal, enfim. Outras fotos. Essa foto aérea é bacana porque o que que distingue ela da floresta amazônica, por exemplo? Porque quando você vê a foto da floresta amazônica e do Pantanal, elas são meio parecidas por conta dos cursos d'água. Mas você percebe que aqui no Pantanal você tem os cursos d'água e tal, mas você tem mais áreas de alagama... inundadas, né? São áreas inundáveis. Elas oscilam e tal, diferentemente, ó, do que a gente vê lá na Amazônia. São áreas com... aqui, ó, tá vendo? O curso d'água serpenteando, mas você tem uma densidade maior. O volume das árvores é bem mais expressivo do que lá no Pantanal. Baixinho, com algumas poucas árvores, assim. E olha aqui, ó, muito mais áreas de alagamento, vamos dizer, com as árvores no entorno, assim, mas é muito mais isso. E aqui eu coloquei pra vocês o perfil leste-oeste, vindo lá das margens do que seria o nosso litoral, né? E adentrando rumo ao interior do Brasil. Aí você tem o oceano, os planaltos e serras do leste e sudeste, depressão periférica, que é essa região entre planaltos. Aí depois você tem uma chapada, chapadas e bacia do rio Paraná. Aí tem o rio Paraná. E aí depois você tem o planalto do Paraná. E aí aqui, ó, o Pantanal-Mato-Grossense. E Mato-Grossense por quê? O Pantanal abrange os dois Mato Grosso, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ok? Então aquele corte era vindo daqui, da esquerda, da direita pra esquerda. Assim, ó, da entrando. Então aqui você tem planícies. E aí fica mais fácil entender por que que tá com uma área alagada, né? Porque o rio corre pra cá. Os rios desagam aqui nessa região, de baixa. Certo? Pra gente não perder o costume, chegamos ao final da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Eu acho que assim ficou mais dinâmico. Mas me inscrevam aí. E a frase dessa vez é Empatia é sempre o bom começo. Porque, independentemente de com quem você esteja se relacionando, Seus familiares, amigos, relacionamentos afetivos, Vocês, quando forem tratar com alguém, Se colocar no lugar daquela pessoa Pra não passar a impressão... Quando vocês colocam no lugar da pessoa, Você já vai com mais respeito na interação com essas pessoas. Então, empatia nesses tempos atuais, Principalmente em que a gente tem mortes aí o tempo todo. E por coisas tolas, É importante a gente se colocar no lugar do outro Pra ferir menos as pessoas. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. E... Até mais.